E aí Passamos a apresentar Novo Nascimento Gravando o programa de número 155 Tudo pronto? Com muita alegria na alma, mais uma vez Nós estamos ocupando o estúdio desta emissora Vale TV Um programa Novo Nascimento Um órgão de divulgação do Evangelho de Cristo Na cidade de Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha Também a cidade de Novo Hamburgo e também São Leopoldo Nós cumprimentamos os nossos amados irmãos Os nossos telespectadores Na bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo É uma satisfação muito grande comunicar convosco a palavra do Senhor E nós temos um assunto para este programa É de suma importância Um assunto que remete nós a refletirmos no trabalho do Senhor Vale a pena trabalhar para Deus? Vale a pena fazer alguma coisa na obra do Mestre? Vale a pena nos dedicarmos para pregar o Evangelho? Nós vamos ver neste programa Que tudo vale a pena Tudo vale a pena nós trabalharmos para o Senhor nosso Deus Mesmo que nós não tenhamos No princípio ou imediatamente a retribuição Mas Deus jamais vai se esquecer De tudo aquilo que nós fizermos para Ele Embora que nós Às vezes nós pensamos Que nós estamos fazendo muito pouco E realmente o é Quando nós nos reportamos Para o grande sacrifício de Jesus no Calvário Nós queremos ler uma palavra Que está no livro de Hebreus Capítulo de número 6 E verso de número 10 Que nos diz Nós vemos aqui nesta palavra Que o escritor aos Hebreus Ele vai dizer que Deus Que é o nosso patrão Que é aquela pessoa que nós Trabalhamos para Ele Não é injusto Para se esquecer da vossa obra Então tudo aquilo que nós fizermos para Deus Tudo aquilo que nós Dedicar O nosso tempo Para servir ao Senhor Vale a pena Porque Nós temos um Deus justo E falando em Deus justo A Bíblia diz no livro do Salmos Capítulo de número 9 Que quando Ele se senta Quando Ele se senta Para julgar a nossa causa Ele sempre Julga nós com equidade Quando Deus se senta Para julgar qualquer causa Que nós tivermos Ele vai nos julgar com equidade E o escritor aos Hebreus Que a Bíblia não registra o nome Ele diz que Deus não é injusto Para se esquecer da vossa obra E do trabalho de amor Que para com o seu nome Mostrastes enquanto servia os santos Então enquanto nós estivermos trabalhando Para Deus Enquanto nós fizermos alguma coisa Enquanto nós fizermos alguma coisa Para servir a igreja Para servir os santos Deus não vai se esquecer Eu estava lendo Estava lendo há poucos dias No livro do Êxodo No livro do Êxodo Uma palavra que me chamou a atenção E por esta palavra Que eu comecei a ler a Bíblia De capa a capa Me chamou a atenção Um homem Um homem Que foi um instrumento Nas mãos de Deus Êxodo capítulo 1 Verso de número 8 Verso de número 8 Diz assim Depois se levantou um novo rei Sobre o Egito Que não conhecera a José A qual disse ao povo Eis que o povo Dos filhos de Israel É muito E poderoso Do que nós E a usamos Sabiamente Para com ele Para que não se multiplique E aconteça Que vindo guerra Sobre ele Os ajunte Com os nossos E peleje contra nós A Bíblia diz Que José José do Egito Chamado José do Egito Foi um homem que Foi um instrumento Nas mãos de Deus A Bíblia diz Que no princípio O faraó Teve um sonho E nesse sonho Ele viu Ele viu Sete vacas Magras E sete gordas Também sete espigas Cheias E sete espigas Murchas E quando o José Interpreta O sonho Do faraó Ele diz Para a faraó Olha o teu sonho É um só São sete anos De fartura E sete anos De miséria Convém Convém Que nesta Nesta época De fartura Se Se guarde Alimentos Se guarde Alimentos Para que Quando chegar O tempo Da sequidão O tempo Das vacas Magras Ou o tempo Das espigas Murchas Se tem Alimento E E José Então vai aconselhar A faraó Que coloque Então Que coloque Então o homem Com esta responsabilidade De juntar Alimento Para evitar A fome Evitar A miséria Evitar Que as pessoas Pereçam No momento De sequidão A bíblia A bíblia diz Então que faraó Vai dizer Para José Olha você É a pessoa Indicada Porque você Tem o espírito Dos deuses E para que Aconteça isto Só a revelação Dos deuses Para que Aconteça Que haja uma Revelação Na sua íntegra Na sua íntegra E colocou Colocou José Como o segundo Governador Do Egito Só ficando Ele e o faraó Como O mandatário Principal E a bíblia Diz desta palavra Que agora O faraó Falece Porque o homem É mortal E assume Um outro Um outro Homem Assume um outro Rei Versículo de número 8 Depois levantou-se Um novo rei Sobre o Egito Que não conhecer A José Agora Eu fico Analisando O texto sagrado Como não vai Conhecer A José Se esse homem Não era uma criança Não era uma criança Certamente Ele não quis Conhecer Ou Tem muita gente Que as vezes Se omite De conhecer E quando ele Assume Como rei Do Egito A bíblia diz Então Que ele não Conhecera José E não sabia Ou não queria Saber Que ele Estava ali Assumindo Aquele reinado Por É Obra Essencialmente De José Porque se ele Não morreu Se ele Persistiu A viver É porque José Tinha interferência Também Na sua vida Mas a bíblia Diz então Que ele Não reconhece Não reconhece O trabalho De Deus Não reconhece O trabalho De Deus É E não Reconhecendo O trabalho De Deus Não reconhecendo O trabalho De Deus A bíblia Diz Que ele Vai fazer Tudo Contrário A obra De Deus A obra Do Senhor Bendito Seja o nome Do Senhor Nós Nós Entendemos Nós entendemos Perdão Irmãos Nós entendemos Que aquele Homem Aquele faraó Ele Estava fazendo Coisas Que desagradava Ou desconhecia O trabalho De José Lá no Egito Desconhecia O trabalho De José No Egito Agora eu pergunto Para você Deus José estava Trabalhando Para o homem Ou estava Trabalhando Por determinação De Deus Porque Nós Nós vemos No capítulo Do capítulo 50 Que ele vai dizer De Gênesis Ele vai dizer Para os seus irmãos Que Deus Então Que tinha colocado Ele no Egito Como mandatário Do Egito Deus Que Deus Que tinha colocado Ele Para a sobrevivência Da espécie Primeiro Para cuidar Da sua família Para cuidar De Jacó Para cuidar Das doze tribos De Israel Então José Não estava Trabalhando Somente Para o faraó Do Egito Estava trabalhando Para Deus Porque Ele estava Trabalhando Para que se Preservasse As doze tribos De Israel E agora E agora No capítulo Capítulo 9 No capítulo 9 Verso de número 15 Tem uma palavra Que diz que havia Havia Porque se a Bíblia Diz que havia É porque havia mesmo Um homem Que salvou Samaria Da fome Que salvou Samaria Da fome Mas ninguém Dava valor Para aquele homem Primeiro Porque era um homem Pobre Pobre E muitas vezes Os pobres Não são valorizados Na obra de Deus Não há Não há diferença Entre pobre E rico Mas muitas vezes O pobre Não é valorizado No capítulo 9 De Eclesiastes Que é o livro Escrito por Salomão Olha aqui a palavra Capítulo 9 Versículo de número 15 Diz assim E vivia Em Samaria Um sábio pobre Que livrou Aquela cidade Pela sua sabedoria E ninguém Se lembrava mais Daquele pobre homem Ora Muitas vezes O trabalho Para Deus O trabalho Para o Senhor Muitas vezes Não é valorizado Pelo homem Não é valorizado Pelo homem Nós estamos falando Que Deus Não é injusto Não é injusto Para não reconhecer O teu trabalho Para ele Embora que seja Um trabalho pequeno Embora que você diga Eu faço tão pouco Para Deus Eu faço tão pouco Para Deus Que nem vale a pena Mas Deus Importante o trabalho Para Deus Fique ligado Nós voltamos em seguida O Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto